Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Beleza, olha onde que nós estamos, não é Joinville não, nós estamos em Blumenau, a rua das Palmeiras, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá, vamos passear? Havia a lameda Duque de Caxias aqui, está dizendo. Blumenau, hoje é dia 8 de outubro de 2022, viemos aqui a Blumenau, ver como é que vai ficar o desfile da Otoberfest. Isso. Nós estamos no sábado de manhã, o dia bateu lindo, e vamos focar um pouquinho toda essa região aqui então, vamos passear comigo, vamos fazer companhia lá com o César então. Tá? Show de bola, né? Essa casa ali é um museu. Museu da família colonial. Olha o estilo dela. Vamos passear, vamos passear, passear que o dia está bonitão. No sábado, hoje, beleza. Chegamos aqui, estacionamos o carro numa boa. Apagamos o estacionamento. E aqui é a Fundação Cultural de Blumenau, então vamos fazer uma reforma, então deixa quieta aí, quando ficar bonitão aí vem direitinho, tá? Aqui tem o pessoal aí fazendo um pedágio. Fundação Cultural, Teatro Carlos Gomes, Vila Germânica, Vila Itopar, tudo à esquerda. Aqui dá referência aonde que é o Centro Histórico Cultural de Blumenau, Rua das Palmeiras, vamos ver o que diz aqui. E aqui fala tudo em inglês, alemão aí, tá gente? Essa aqui então. Ó. Show? Vai congelando e vai lendo. É? Beleza. Vamos lá. Ali tem o estacionamento, tá gente? Seis reais a hora, ó. Aqui tem esse Tote, ó. Marco inicial de Blumenau, quer dizer que é aqui que começou o Vuvuc. Show? Vamos atravessar aqui na faixa. Pronto. Aqui tem o Museu da Cerveja. Aqui tem o Museu da Cerveja. Aqui tem o Museu da Cerveja. Esse prédio aí já está há mil anos aí, ó. Não tem jeito. Aqui tem uma praça, né gente? Antiga prefeitura Olha o feijoada solitário ali Vai dar oração, retira aqui Nossa querida bandeira Olha lá Rota da cerveja Vale da cerveja Rota da cerveja Aqui no museu, gente, tem que pagar É agendado A turma leva você passear ali, tá? Aqui no museu Ficou restrito, sabe? Então, se você vier aqui Ó, legal, bonito aí, ó Olha lá, os torneiros de cerveja lá Hã? Os torneiros de cerveja lá É, torneira, vamos lá mostrar, ó Ó O que é aqui, o chocolate, né? Não, tem zanato aqui Coisa bonita aí, ó Aqui tem chope de tudo que é tipo Olha o rio ali, ó, vamos ver aqui, ó Show? Olha o rio Itajaiaçu Olha onde que faz a curva Olha o tamanho da figueira aí, ó Tá, pessoal? Isso aqui é um simulador De pegar chope, mas não tem chope ali, tá? Tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto